Desculpa que eu não tenho dinheiro Eu não tento ser fã Mas eu... É isso que a gente espera Vai chupar ou vai lamber Gasta ficar no B Eu vi o barulho, cê fala Granada! Tô entrando no B Penetrou já agora Entrou ninguém, mano Eu vou virar pra fora Tem gente aqui Spike plantado Último jogador vivo Magistral Mano, como que não pegou nenhuma vara nos caras, velho? Os caras passando, os caras tem sorte, hein? A parede dele não vara, não? Não dá de ver nada, mas não sei se vara Vara, vara, que não vara, essa é aquela bola que ele faz Quebra e vara A parede vara direto Vai ser aqui agora Desculpa Desculpa O meio não tá vendo ninguém É o bomb também Tem meio Tem meio Tem meio Tem meio Pô, os caras foi meio agora Vai tomar uma chuca Spike plantado Nossa Último jogador vivo Eles tão comendo, velho Se a gente, tipo, não conseguir matar pelo menos dois A gente vai acabar coisando também Eles tão comendo muito, velho Foi mal Bombinho já foi Granada Tem B também, tem B Tem meio também, velho Volta nem Caralho Foi entrando Spike plantado Putz, que droga é essa? Último jogador vivo Ah Gasta um e um Ah, tá mal Ó, dentro fica três Cês acham Fica três no B Aí a Sage faz a parede E eu fe... Bombinho já foi Nossa, daí sempre Tem um cara da... A gente tá funcionando Granada Último jogador vivo Spike plantado Tem um meio aí, velho Ah, tá ruim Bora dar sua Não, eu acho que a gente ganhou Calma, pai Bora fazer É esse Jussara que tá foda Sem cara Muitos meios Foi dada a largada Tem gente Granada É melhor sair da frente Volta, Reyden Vai dar cara Fechou Acho que tudo bem, né? É Spike plantado Spike plantado O 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 Já deu, né? Pegar Paulo Não para de crescer Feminine Frente, cara Tá tirando Bora tocar um Revo Ei Morreu Pega ele Na sua cola Vou continuar aqui Entrou, entrou A nossa base indo pelas colas É o Jussara aí Meu território Minha Alvo Fisgado É, fiz, não? Último jogador vivo Porra, foi essa Tomando a visão É o que? É o que? Pasta um ínimo Estaram no ar Foi na A? Nossa, brisei, foi mal, gente É, não vai dar tempo Foi mal, velho Só quebrando o... Eu sei, ia tentar tirar dele Ah! Perdei x sem querer Não dá cara não, rapaziada Não dá cara, o cara tá matando a travessada Dá aquele... Granada! Eu viro ou fico? Joga lá, sei, joga lá, sei Tem alguém ali Vou virar, vou virar, vou virar Entrou já, mano Nossa, base por trás Por trás aí Pinei tudo no cara, é... Pinei tudo no cara de costas Apavorei, foi mal Resta um ínimo Ele que tá acabando Tá aqui na A? Tá na A? Só a Sons Agora é hora da virada, galera É na calma, pô Né? Estamos pro... Parece que nós na calma não é ganha Se o meu pau parar de crescer Que é isso, cara? Fez ele em frente, cara Vai passar... Aqui é carro de crente, cara Faz sim Hora de explodir Parede aqui Tem meio Vai nada Poupinho na boca Ricarregando Ricarregando Vai, vai Resta um ínimo Spike no chão Aqui, tá aqui Lá vai, tá Mágica Ricarregando Boa Poxa, a arma era deles mesmo Eu sou... Lá vai, tá Tem aqui, tem aqui Bombinho já... Na, na Spike plantada Na nada É melhor sair da frente Ricarregando 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 É isso A partida é nova Alguém quer... Alguém quer... Comprar arma, vende aí Tá tranquilo Comprar ainda Granada Quebrando a parede da Sage aqui no B Eles montam de entrar então Vou virar então Quebrar ainda não Pega Quem é? Tá contigo, maninho Tem aqui na... Resta um ínimo Matei Tem Spike no chão Lá vai, lá Tá aqui Eu acho que ele vai vir na... CK Aí, primeiro instante A Thresh tá pronto Lá vai ela de novo Ali Não eram tão bons assim Pra você Última rodada antes da prova Não conseguem entender O que que tá acontecendo Verdade, verdade Tão matando o Jussara Acabou o jogo, véi Tão em choque Eles tão em choque Gente, calma, gente Ia pra pré, pai Eu ensinei o Aspa jogar Aí sim Vejo o futuro Chegou a visão Meu território Minhas regras Alvo fisgado Pudeu Ah, não vai dar Granada Tá entrando pela beca Nossa, chica útil É mais Como jogador Vai, droga Spike plantar É melhor sair da frente Vai jogar uma fora Sola, vai Mais Mais Tulos 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 Cegos Não vai dar tempo, eu acho Ah, foi mal Fodinho Pra quem achou que nós Não é um ponto Troca de lá Agora é só acabar com eles Caíam perto de A 6 dizer Vai na Gecko Já joga o Panequim pra plantar e agir E os outros smog Sim, sim Mano, isso aqui tá É nossa, rapaz Tão bora, tão bora Já entra ruchadão matando todo É, eu vou usar meu coisinho de cega Vai lá Acertou alguém, ó Dois, acertou dois já Tchau Bora, penetra, penetra O outro tá dentro do... Planta Gecko, velho Planta Gecko, velho Planta Gecko, velho Inimigo não tá plantando Recarregando Granada Vai que rolando Valeu, amigão Não, da cara não Deixe eles... Inimigo nua Gastão mínimo 100k Tá aqui, ó Na base dele Hum, não acertei nenhum Só esperar agora Ele vai ter que entrar de qualquer jeito Último jogador vivo Olha que maldita Uhu Aí, deu bom Bom pra eles Não, não Deu bom pra... Ah, é Por que é pra eles? Porque ela morreu? Ela ganhou... Tá igual por igual, pô 100k E agora que a gente faz aquela paradinha aqui Como que vai ser? A Sage faz a... Ali Eu acho que dá pra gente ir de novo, hein? Vou soltar meu bichinho aqui de novo Só que eles voltam É, aqui Pra nada Bora, bora, bora Cego dois Ah, mas cego todo mundo Bora voltar, bora virar, bora virar Matei, matei, matei Matei ela Bora virar, bora virar Bora virar, bora virar Já do Costa aí Vou jogar o Limba Cortando a visão Vai Geck, faz simbolo Cortando a visão Eu esqueci, né Olha o Jussara, olha o Jussara Eita, que fake lindo, hein Magistrado Come Jussara, isso Vamos vir Mais uma balança Ô Geck, você não sai pra andar de bichinho não? Ô Geck, como é que você não sai pra andar de bichinho não? Ô Geck, como é que você não sai pra andar de bichinho não? Ô Geck, como é que você não sai pra andar de bichinho não? Ô Geck, tá louco? Quer ser o que planta? É o que, né O botão direito, não é o que? É o botão esquerdo Não, direito O esquerdo ele só corre Direito ele planta Não, é o botão esquerdo do da Que? Uai Granada Bora virar Bora meio a Toca a rinha assim Pofinho já foi Pofinho já encontrou Tô tentando entrar aqui Me ajuda Me ajuda, galera Recarregando Caraca, me morreu Ai, meu Deus Me encarregando Recarregando Já furarou aqui, não é ba... não é Tem muito de ver Sky é batida Tem mais aí, tem mais a esquerda Ah, tinha aqui dentro, velho Wingman vai plantar Tem as costas aí Erro no pé Último jogador vivo Bateia spy Pasta um inimigo Pui, mano, treinando Nas costas, eu Vai citar sua cabeça Calma, amor, calma Que é isso, Gekko, velho Fui mais uma mente desses caras já, velho Cês querem fazer um fake lá na Iyaki, ó Ei, 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 ei Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Faz um murinho aqui, um murinho aqui, ó Aqui em cima, aqui em cima Eu também quero Cês querem que eu faço fake Iyaki? Não, 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 calma Não, vamos usar esse muro aí, pô Bora usar esse muro pra entrar na B Bora usar o muro pra entrar na B Aí o outro smoke aqui Aí o Gekko já Vou amei, então Cê tá de spike, ó, Gekko É, eu voltei Ó, esse cara eu acho que vai vir nas costas Calma, ó A gente tem que fazer a parede de poder que plantar Vou soltar meu peixe Plantar, Gekko Boa aí, Gekko Tô vendo as costas Foi dada a largada Vua lá Ô, mano Spike no chão Esse cara fala louco Tomando a visão O muro não chegou lá na ponta, mano Vão me mudar Eles tão passando pelo muro Sua missão não Nossa, o cara de patinar me matou, velho Ai, aqui no Brin aqui, ó Tô bem aqui, ó Gastão Winni Vamo, vamo Vamo, vamo É isso, rapaziada, vamo Tira o pato do lado Fica trocando de ar Recarregando não, doido Eles vão vazar por causa das minhas pa... Bora, 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 bora Vou cegar aqui E a gente vai dentro é com raiva É espada Ó, Gekko, cê tá bem na cabeça Tá acostumado de jogar pro Gekko Não Solta o Brin, solta o Brin Ó, Brin, dá um Spike pro Gekko, velho Pega Acima e avante Pegou ninguém Eu acho aqui, ó Tem que apriju, tem que apriju Minhas regras Tem que apriju, tem que apriju Cortando a visão Tem que apriju Eu não sei Tem que apriju Tem que apriju É melhor sair da frente Aqui, aqui, de 12 Ah, de 142 142 Tem que apriju Com os irmãos, caralho Ricarregando Não te mete com a minha família Boa, boa. Nossa, eu tinha deu de 108 na Raina, velho. Nem tinha visto isso. Ó, você viu, ó, aquela bola que ele faz, tem um escudo por fogo. Alguém consegue? Fazer uma boa. Valeu. Ô, Gecko, sou Spike, sou... Paga apreensão, não. Opa. Ou seja, compra pro Priquita. Peraí, peraí. Ué, eu tenho grana, tá? Eu tô com 200, não sei se tá com grana, não. Então eu comprei, Pri... Que aí, você comprou? Peraí, tá vendo? Ó, fecharam aqui, hein? Abre aqui pra mim. Fica carregando. Tem um lá na A. Dá pra plantar, eu acho. Boa, galera. O cara não tá nem clicando, os caras tá comendo uma mente dos caras mesmo, velho. Ô, 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 ou seja, vem de pé. Vem de arma em pé. Valeu. Eita. Fazer falta sequar. Burinho, burinho. Não. Já trust a p... Diego, maninha! Pega eles, amigão! Vixe, soltei errado. É nada! Vai. Spike no chão. Último jogador vi. Sei isso. Nasco a batalha não. Onde você está? Restam 30 segundos. Passa agora. Guarda até. Restam 10 segundos. Guarda ela. Guarda o p... Guarda não, mó. Aí, ele perde. Haha. Não! Não! Pelo amor que você foi falar, cara! Bora, ruxadão, meio. Bora, ruxadão, meio. Ruxadão, meio. Sempre fica um ali no meio, dando a cara. A gente mata ele. Começa a ajustar. Vê. A gente entra aqui rapidão no meio e mata. Granada! Jogou o carrinho. Calma. Pontinho na p... A rainha. Feita. Cortando a visão. Tomando a visão. Planta Spike, win! Ah, ela me deu um HS. Tá na nossa base. Foi na nossa base. Spike planta. Parinho ruim. Tá vindo pela base deles? Resta um e nenhum. Vai nada! Recarrega. Ela fez o olhinho, não fez? Ela tá vendo, tá? Tá baixo. Não ia ganhar. É, mano. Demos que tava na cara, no caso, né? Última luta, meu p... Ah, vamos lá. Solta, solta. Usou, não pode mais comprar. Na verdade, eu joguei 100. Vocês quer que eu entro lutado, já? É netra ralutada. Granada! Vamos temer. Tem alguém ali. Olha, pegou a flecha. Passa diva. Bombina. Trevas. Mergulho em trevas. Tem aqui no céu, reina. Tem aqui, reina. Uh! Vem ali! Resta um inimigo. Resta um inimigo. Meu território! Minha! Vai, vai, vai! Tá aqui! Minha! Ali! Morreu! Maravilha! 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 Ah, nas costas. Pensei que ele tava ali ainda. Vente-se da esquiva. Eu não queria ficar vindo mesmo. É isso, rapaziada. Chama de novo aí, chama de novo aí. É mesmo! Vou esperar vocês chamarem. Chama aí, chama aí, chama aí. Porque assim ficou pronto. Vai, vai! Sim! Tchau! E aí, tchau! 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 Tchau!